Hoje, Itapetinga acontece, nós estamos aqui no terminal rodoviário de Itapetinga que está tendo as receptividades aqui para o pessoal que vai chegando e a galera está aqui animando tudo aqui e estamos aqui hoje, o Itapetinga acontece, estamos aqui no terminal rodoviário de Itapetinga as receptividades aqui para o pessoal São João, a gente está tendo aqui vários ônibus Se inscreva no canal! Música Vai Diego! Música 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 É o Itapetinga acontece Fazendo a cobertura aqui Estamos aqui no Música 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 Hoje é uma Um dia bastante Intuitivo Porque hoje inicia as festas juninas aqui em Itapetinga Música Então o pessoal aqui está fazendo a receptividade aqui no terminal rodoviário para esperar as pessoas que vêm para visitar Itapetinga.